Arriba, arriba, nação cervejeira! Hoje tem um drink com cerveja aqui no canal, polêmica! Vamos gravar aqui sobre o Cozumel. E é polêmico porque envolve misturar cerveja com outras coisas. Cerveja não se mistura com nada, não! E aqui nós vamos mostrar duas versões do Cozumel. A versão raiz, que dá pra fazer na mesa do bar, e uma versão mais gourmet, um drink mais bonito pra impressionar a gatinha. Fica aí no vídeo até o final que você vai gostar. Bem, caso você não saiba, o Cozumel é uma bebida de origem mexicana. Ela foi inventada na ilha de Cozumel. Aqui no Brasil, ela é bem comum, principalmente na região norte e nordeste. Ela também é conhecida como copo sujo. Então me deixa aí nos comentários onde você mora e como essa bebida é conhecida. É copo sujo? É Cozumel? Enfim, como é que se chama? E então, sem mais enrolação, bora pra bebida. Bem, basicamente os ingredientes você já deve ter em casa. É cerveja, de preferência uma bem leve. Limão, sal e gelo. Só isso. Bem, como dito, nós vamos fazer dois modelos. Um Cozumel mais raiz, que um copo americano, um copo simples mesmo, que você consegue fazer em casa. Ou no bar mesmo, na hora do bar você consegue montar ali o seu copo sujo com o Cozumel. E um drink, já aqui uma taça de gin, um negócio assim mais elaborado, pra impressionar cremosa. E, vamos embora. O primeiro passo é cortar o limão, passar na borda do copo, né? Você vai mesmo montar aqui a borda da taça do copo. E vai empanar no sal. Agora sim, pelo amor de Deus, não invente de salgar a borda do copo assim não, que isso não é um pedaço de carne não, tá? O próximo passo é colocar as cubas de gelo. No caso do Cozumel raiz, aqui no copinho comum, convencional, cinco cubinhos de gelo já é mais do que suficiente. Fica muito legal. Então, já são poucos, né? Não precisa transbordar. É só pra realmente dar um gostinho diferente na cerveja. O próximo passo é espremer metade de um limão. Então, você joga no copo, obviamente, a receita não tem uma regra pré-definida. Se você gosta de um sabor um pouco mais cítico, não tem problema nenhum você colocar um limão completo. Mas, no caso aqui de um copo pequeno, não... assim, metade já é mais do que suficiente. E lembrando que pode ser qualquer tipo de limão, siciliano, taiti. Aqui, no caso, eu tô usando taiti porque era o que tinha na geladeira. Então, é o mais convencional pra você ver como é simples a receita. Eu vou só tirar dúvida aqui se ficou bom, né? Top! E agora vamos para o cozumel mais elaborado, o drink pra impressionar a gatinha. Bem, a diferença, basicamente, é da quantidade de gelo e de limão. A composição é a mesma, os mesmos ingredientes, sal, limão, gelo e gela. Primeiro, você mela a borda. Aqui eu tô usando uma taça de gin, tá? Inclusive, caso você não conheça, eu vou deixar aqui no final do vídeo, um card ou aqui em cima, um link pra duas receitas de pink gin que nós fizemos. Bem legal, um dos vídeos mais assistidos do canal. Melou a borda. Próximo passo é sal. Sal na borda, né? Você vai untar a borda da taça com o sal. Sal a gosto, né? Se a promotora ficar demais, é só dar uma batidinha aqui que ele vai equilibrando. Em seguida, gelo. Aí aqui, pronto. No cozumel raiz, você coloca umas 5 cubas de gelo, tá? De bom tamanho. Já no drink, drink mesmo, né? Assim, mais apresentado, você pode colocar gelo até a boca. Acelera aí, João Paulo. Pronto. Como dito, bastante gelo pra ficar uma bebida bem refrescante. E há uma diferença aqui também no limão. Como eu disse, é algo que vai muito da preferência, né? Da pessoa que vai tomar. Basicamente, eu sugeriria aqui um limão inteiro, espremido. Acelera, João Paulo. Bem, como a gente tá falando de drink, tem que ser algo apresentável. Você coloca aqui umas rodelinhas de limão dentro do copo também. Três rodelinhas, cai bem. E por fim, a gente coloca a cerveja. Aqui eu tô usando um abridor da Stanley. Vendo o copo. Enfim, esse é um dos vídeos mais polêmicos que a gente tem aqui no canal. Vou deixar também no final do vídeo, ou no card aqui em cima. É o vídeo mais assistido do canal. E vamos lá pra nossa gloriosa cerveja. Lembrando de utilizar cervejas leves, né? Lembrando que é uma bebida refrescante. Evite usar... Claro que se você quiser, a bebida é sua. Mas evite usar bebidas... Cervejas mais amargas. Olha aí, meu amigo. Como a bebida tem que ser apresentável, você quer impressionar aí a outra pessoa, né? Coloca aqui uma rodelinha de limão. E agora o ator merece provar, né, bebida? Esse pão. Delícia. Delícia. Fantástico. Lembrando que essa taça, ela é assim, mais refrescante, né? E o Cozumel Raiz, ele tem mais gosto de cerveja, digamos assim. Particularmente, eu prefiro o Raiz. O que é mais apresentável como drink, ele é mais refrescante, né? Ele é mais leve também. Ele tem mais gelo e tal. Esse daqui, não. Esse aqui é mais... Mais Raiz. Esse aqui é meu preferido. Eu gosto assim. E se você gostou desse vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Lembrando que o Pincei possui uma lista de transmissão no WhatsApp exclusiva para bebidas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá nós postamos, assim... A hora que aparecer promoção de qualquer tipo de bebida, cerveja, vinho, vodka, uísque aparece demais, você vai receber diretamente no WhatsApp, beleza? O link vai estar aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau.